Antes disso nós vamos ter O Povo Quer Saber. Hoje entrevistando uma figuraça do ref brasileiro, Taíde, que é um dos integrantes da liga com o Javi Amaz. Hoje ele responde aqui, O Povo Quer Saber com Taíde. Daqui a pouco a gente raspa a cabeça do Rafael. Olha isso. Qual sua maior mania? Adoro videogame. Se deixar o fim do dia inteiro jogando. Taíde, você é supersticioso? Claro. Eu acho que mesmo contra a sua vontade, mesmo que as pessoas não queiram admitir, acho que todo brasileiro é um pouco supersticioso, sim. Assim na hora de abrir o que você gosta, e assim tudo. Claro que sim. Principalmente quando a gente sonha que está bebendo alguma coisa, ou se está chovendo. Você já passou fome? Eu já passei fome, sim. Mas foi uma coisa que aconteceu numa época em que eu precisava passar por isso, para poder aprender a dar valor às pequenas coisas. Taíde, você é fiel? Sou fiel, sim, com certeza. Já foi pego com a calça na mão? Várias vezes, várias vezes. Estou sempre saindo atrasado para fazer show. Eu tenho que sair levantando as calças, esse tipo de coisa, entendeu? Taíde, já rodou? Já rodei muito no chão, dançando break, mas também já rodei muito na mão da polícia. Se você pudesse, só negaria impostos? Por quê? Se eu negaria impostos, eu vou ganhar o quê com isso? É a minha opinião agora. Quem sabe mudaria de opinião na hora. Já pensou em ser político? É uma coisa que não passa pela minha cabeça, não. Qual que é o problema das periferias do Brasil? Acredito que o maior problema das periferias seja esperar o governo. Você acha possível acabar com o sáfago? Tem como se organizar melhor projetos para poder amenizar essa situação agora. Acabar com isso, infelizmente, não tem jeito. Poxa, Taíde, a gente não dá, hein? Ele me chama de Taíde? Volta isso aí. A Taíde, tem mais medo de fantasma ou de barata? Eu tenho mais medo de pessoas continuarem me chamando de A Taíde. Taíde, quem mata as baratas na tua casa? Com certeza é um inseticida. Gangster Rap, tem vez no Brasil? No Brasil, cabe qualquer tipo de música. É só a gente conseguir fazer isso com qualidade, profissionalismo e respeito. Você já viu a morte de perto? Eu já vi a morte de perto várias vezes. Mas dessa forma eu consegui também aprender a dar mais valor à vida. Qual o momento mais difícil que você achou no A Liga? A exumação. Eu tenho que entrar naquela cola, abrir o caixão, aquilo com certeza. Eu não vou esquecer e pretendo não fazer novamente. Você fica bem, Sangeme. Você não quer manter o seu visual? Ah, não acredito que ela fez isso. Ah, não acredito que ela falou isso pra mim, mano. Taíde, é brincadeira? Depende do que você fala que é brincadeira. Trabalhar na Liga não é brincadeira, não. Talit, você já se negou a fazer alguma coisa na Liga? Ela me chamou de quê? Talit? Desculpe, você está falando com a pessoa errada. Meu nome é Taíde. Tem ciúmes das suas filhas? Sou super ciumento e vou ser pra sempre. E se aparecer o primeiro namorado? Vou ficar sempre de olho nos marmangels, certo? Boqueirão! Boqueirão! Que era a Páscoa e meu pai veio todo simples, humilde. Ele falou, filho, o coelhinho da Páscoa passou aqui e deixou um ovinho pra você. Legal, legal. Falei, pai, como que você, nessas épocas difíceis de comida, você deixa o coelho escapar, meu velho? Coelho dava um ensopadão, você me traz um ovinho desse também. Ah, o meu pai foi todo.